Olá, muito boa tarde. É uma nova fase, um novo capítulo na história da Diocese de Maria Fátima com o início do Ministério Episcopal de D. José Ronellas que aconteceu no último domingo. É precisamente sobre esta fase de transição que queremos hoje falar-vos, seja com as imagens e mensagens que caracterizaram e que marcaram o dia em que D. José Ronellas iniciou o seu ministério aqui em Maria Fátima, onde nos encontramos, seja com as memórias de D. António Marto, que foi bispo desta Diocese desde 2006. Para isso, estamos hoje com o Padre Jorge Guarda, que é vigário-geral da Diocese. Padre Jorge, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. É precisamente neste contexto de transição, não é? Que memórias deixa D. António Marto? Bem, primeira memória, os amiguitos e as amiguitas. Isto é, o tipo de relação afetiva que D. António tinha para com as crianças e a atenção constante. Fosse no Santuário de Fátima, fosse na Catedral, fosse numa igreja um dia celebrar pelo Crismo ou por outra ocasião qualquer, sempre era uma marca dele esta atenção. E ele dizia claramente que era para integrar as crianças. E por isso esta atenção, este deixar-lhe uma palavra, era de facto essa intenção de integrar as crianças também nas assembleias litúrgicas. Vou pedir também outro favor aos pais e mães, aos avós que aqui se encontram, para levar uma saludação carinhosa do Bispo de Fátima para os mais pequenitos, os meus caros amiguitos e amiguitas, que hoje não podem estar aqui, estão na escola. Depois, outra marca também importante, o lançamento da Lectio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus e a promoção do Retiro Popular, também aqui, que ao longo de uma dúzia de anos ou mais, ainda se realizaram todos os anos. Portanto, com a publicação de um conjunto de seis temas, normalmente, a partir da Palavra de Deus, para promover isso em grupos, nas paróquias, nas famílias e essa foi também uma marca que ele nos deixou. Uma outra, não menos importante, as chamadas festas da fé. Embora neste tempo só se tenham realizado duas e mais uma festa das famílias, mas desejava-se ter feito também uma festa da juventude no ano passado, ou melhor, há dois anos já, mas não foi possível por causa da pandemia. Portanto, essa tentativa de fazer sair a vida cristã e mostrá-la, por assim dizer, no contexto da cidade, no contexto dos homens. As festas da fé, as duas, foram feitas aqui no centro da cidade de Leiria, a festa das famílias foi feita no centro da paróquia da Marinha Grande e a da juventude estava previsto ser também no coração da vila de Porto de Mós. Portanto, foi também uma marca importante esta. Depois, destacaria também um outro aspecto, as cartas pastorais. Uma outra marca, dentro desse contexto dos programas anuais, foram os chamados encontros vicariais com o Bispo. Em cada ano, e relacionado com a temática pastoral em curso, havia sempre um encontro em cada vigararia que juntava diferentes membros do povo de Deus. Lembro-me, a certa altura, que eram empresários profissionais de várias profissões, digamos assim, passem o plenarmo, mas com encontros vários, portanto, em que o Bispo se encontrava com essas pessoas para fazerem uma catequese, para responderem algumas perguntas e também para uma confraternização que acontecia sempre no fim. Isso revelou, de alguma forma, que existem mais possibilidades de agregar pessoas do que aquilo que à primeira vista parece. Depois, todo o tom, por assim dizer, também o tom pessoal do D. António, mesmo sendo bispo, mesmo sendo cardeal, tinha uma proximidade bastante grande com as pessoas. No dia-a-dia isso não parecia, talvez porque era muito caseiro para essa expressão, mas depois nos encontros, quando se encontrava, os abraços, isso tudo era uma marca também de muita proximidade com que ele imprimiu a sua relação com a Igreja e também com a sociedade. Depois, a relação à Fátima, bem, para além da questão da celebração do centenário, isso tudo já é de todos conhecido, mas gostaria de sublinhar aquela saudação multilingue que ele fazia no final de cada celebração das peregrinações aniversárias e por isso que também era um contributo para se tornar próximo das pessoas provenientes de diferentes línguas e, ao mesmo tempo, também, portanto, evidenciando esse caráter universal da Igreja e criando uma relação com as pessoas. Portanto, depois, diria, em relação com isso, mas também com o seu estilo de humilha e da maneira como se celebrava a Eucaristia e como se relacionava com as pessoas, criava, de facto, empatia. A sua palavra era acessível, sem deixar de ser profunda, era muito acessível e criava empatia. As pessoas sentiam-se tocadas no próprio coração, sentiam-se estimuladas, viviam bem, digamos assim, sentiam-se ajudadas pela palavra e pela postura do Dom António e, portanto, pela maneira como se dirigia a elas. O Padre Jorge Guarda falou de uma série de presenças, de memórias do Dom António Marte aqui na Diocese. Uma delas foi Fátima. Quer isso dizer que, de facto, Fátima, tendo centralidade nesta Diocese, não é tudo nesta Diocese? Ah, é óbvio que não. Por muito que... Mas é um polo importante. E, sobretudo, o polo que mais chega longe, não é? Sim, sem dúvida. É a dimensão mais universal da Diocese. E, claro, que o Santuário tem, atualmente, um estatuto nacional e, portanto, projeta também, de alguma forma, a Diocese para fora. E também é, digamos assim, uma parte muito significativa do trabalho do Bispo e da responsabilidade do Bispo que divide, por assim dizer, com a Diocese. Portanto, tem um papel importante e tem um significado. Não foi por acaso que o Dom Alberto deixou esta marca, por assim dizer, que Fátima era um dom e, ao mesmo tempo, uma vocação para esta Diocese. E creio que é mesmo assim. E terá sido também Fátima e a preparação do Centenário que trouxe o Dom António Marto até esta Diocese? Não para o primeiro... Quer dizer, Fátima sim, Fátima sim. A preparação para o Centenário não tanto, porque isso apareceu depois. Mas a preocupação com Fátima, lembramos que, no período anterior, tinha havido algumas polémicas relacionadas com congressos, com algum tipo de polémicas que surgiram no contexto da sociedade e fez, naturalmente, que se sentisse que era importante a terem um Bispo bem preparado, um Bispo teólogo para a Diocese de Leria Fátima, por causa de Fátima. E, portanto, isso foi um dos fatores importantes que trouxe o Dom António a Fátima. Obstáculos também que tiveram de ser contornados, tiveram de ser ultrapassados ao longo deste período? Bem, obstáculos tem sempre, tem sempre. E há um que, recordo, foi, se calhar, o mais recente, a própria doença do Dom António Marto, não é que... Sim, 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 mas, portanto, os obstáculos com que lidámos não houve, assim, obstáculos muito maiores, tirando alguma tensão que surgiu e que é conhecida do âmbito público no contexto da Diocese. E, depois, naturalmente, também o conseguir, conseguir o número de padres suficientes para fazer face ao trabalho pastoral e o conseguir congregar toda a gente no mesmo sentido, não obstante o esforço das cartas pastorais e isso assim. Sim, pronto, houve aí alguns obstáculos, obviamente, como faz parte da própria vida. Depois, obstáculo maior, veio a pandemia, veio paralisar muito todo o dinamismo que se procurava imprimir na vida da Diocese. Mas, depois, cada um dos bispos, naturalmente, lida com a situação da Diocese conforme as características da própria época e das situações em que se encontra. E, antes de continuarmos a conversar agora sobre a nova era, vamos ouvir e ver momentos da despedida de D. António Marto aqui na Diocese de Leiria Fátima. Uma semana antes da entrada do novo bispo da Diocese de Leiria Fátima, o cardeal D. António Marto despediu-se dos seus diocesanos na sede daquela cidade. Uma forma de agradecer os 16 anos passados naquele território. Um discurso emotivo e cheio de recordações. Agradeço de maneira especial as numerosas manifestações de afeto e carinho que recebi ao longo dos 16 anos, no meio de horas, visitando todas as comunidades. Muito obrigado. Na despedida, D. António Marto leva o coração cheio de memórias que não trocaria por todo o ouro do mundo. Nesta caminhada, o atual Bispo Emérito não esqueceu também os seus amiguitos e amiguitas. Deus sabe que não ambicionei nem busquei honras, privilégios e aplausos. Levo, porém, comigo uma riqueza que não trocaria por todo o ouro do mundo. O coração cheio de nomes e de rostos que são os vossos, com as vossas histórias, as vossas alegrias e dores e as vossas esperanças. E, sobretudo, os rostos dos meus caros amiguitos e amiguitas, a quem saúdo, alguns estão aqui. Muito obrigado por todo o afeto e carinho com que sempre veste ao meu encontro. Na última intervenção, enquanto o Bispo responsável pelo Santuário de Fátima, no encontro de hoteleiros e responsáveis de casas religiosas que acolhem peregrinos, D. António Marto também falou da sua experiência e vivência sobre a mensagem da Cova da Iria. Não sabem, eu era um cético antes de ter feito uma reflexão que me tinha sido pedida sobre o acontecimento de Fátima e depois descobri, de facto, uma beleza e uma riqueza que não suspeitava. Eu participara nas assembleias, nas grandes assembleias das grandes peregrinações de Fátima, em que se revela todo o entusiasmo dos peregrinos. E, ao mesmo tempo, naquele silêncio impressionante que 300 mil peregrinos estão capazes de fazer durante uns minutos, que significa adoração, então eu senti e experimentei aquilo que comumente se diz acerca de outras coisas. Primeiro, estranhas, aqui no sentido de ficar deslumbrado, estupefacto, com o que vê, mas depois entra no coração. No encontro com os hoteleiros, o agora Bispo Emérito de Leiria Fátima recordou alguns episódios do Santuário de Fátima que lhe deixaram marcas fortes no coração. A preparação para as celebrações do Centenário das Aparições foi uma delas. Foram sete anos, diríamos, empolgantes, empolgantes, verdadeiramente empolgantes. De ano para ano, a gente sentia isso. E que procurou envolver todas as dioceses do país, todas as comunidades parroquiais do país e, quanto possível, todos os países do mundo. Até chegar a esse momento culminante, que foi, então, 13 de maio de 2017, com a canonização dos pastorinhos, a presença do peregrino principal, do Papa Francisco, e nove milhões e meio de peregrinos. Ao longo dos 16 anos que esteve naquela diocese, Dom António Marto sentiu-se acolhido e agradeceu tamanha generosidade. Aos cristãos de Leiria Fátima, pediu também que recebam bem o novo Bispo Dom José Ornelas. E rezei por Dom José Ornelas, vosso novo Bispo, que é e será em Leiria Fátima, estou certo disso, um excelente pastor. Acolhei-o com a mesma generosidade com que me acolheste a mim. Muito e muito obrigado. Dom António Marto despediu-se da diocese de Leiria Fátima e recordou alguns momentos marcantes ao longo dos 16 anos do seu episcopado naquele território. Mensagens que ficam na história desta diocese e que agora são assumidas, acredito, pelo novo Bispo da diocese de Leiria Fátima, Dom José Ornelas. Padre Jorge Guarda, conversamos sobre este momento de transição. que desafios são confiados ao novo Bispo? O desafio primeiro é, digamos assim, pegar no guiador, no volante deste comboio, de alguma forma, que é a diocese e o santuário de Fátima e imprimir-lhe, digamos assim, o próprio cunho, por assim dizer, dos talentos do próprio novo Bispo. Depois, naturalmente, vem o desafio de escutarem. Nós hoje temos este verbo que o Papa lançou para o estilo de vida da Igreja, portanto, este escutarem as diferentes instâncias e as diferentes componentes deste povo de Deus. Portanto, é o primeiro grande desafio para sintonizarem com esta porção do povo de Deus e conseguir também, depois, corresponder e orientar este povo de Deus segundo as características que encontra. Naturalmente, aqui o primeiro grande desafio que é permanente na vida da Igreja e que se faz sentir hoje de uma forma particular é o desafio da evangelização, de como levar a alegria do Evangelho aos homens e mulheres de hoje com tudo aquilo que tem de concorrentes, digamos assim, no contexto das aspirações das pessoas e tudo aquilo que no mundo de hoje seduz as pessoas. E, portanto, conseguir anunciar com novas linguagens, de novas formas, proporcionando novas experiências, este é, talvez, o primeiro e o maior desafio. Depois, um outro desafio não menos importante que é regenerar as comunidades cristãs, regenerar a vivência da fé, a experiência da fé, o sentido comunitário, o sentido fraterno nas comunidades cristãs, onde que implique, ao mesmo tempo, os sacerdotes, os leigos, e, portanto, os vários membros do povo de Deus e, portanto, uma Igreja, por assim dizer, que conte muito com os sacerdotes, mas que seja menos clericale, no sentido de que sacerdotes com os fiéis, seus colaboradores, fazem caminho juntos. Portanto, este desafio também de uma Igreja assim, penso que é importante. Depois temos um desafio grande relativamente às vocações sacerdotais. nós estamos a passar uma situação de carência, as perspectivas para o futuro próximo não são assim muito animadores e, portanto, este prestar atenção, este descobrir formas de despertar novas vocações é um desafio também bastante grande, bastante grande, e que implicará, certamente, a oração, implicará as experiências da fé com os mais jovens e, por isso, a atenção também aos jovens é um desafio enorme. Aqui na Diocese já se tentou fazer isso e há, agora, todo este desafio relativamente às Jornadas Mundiais da Juventude, mas continua a ser, digamos assim, um desafio muito premente com que o Dom José se vai enfrentar. Diante de todos estes desafios, acredito que, no dia da tomada de posse, da apresentação à Diocese, Dom José Ornelas deixou, desde logo, mensagens que, por certo, vão marcar este seu ministério e que vamos dar, agora, espaço para ver e ouvir esses primeiros momentos de Dom José Ornelas aqui na Diocese de Leiria Fátima. Foi uma celebração diferente na sede Leiria. Marcaram presença os diocesanos desta região, também os de Setúbal, onde foi Bispo Dom José Ornelas que se preparava para tomar posse numa nova diocese, o que aconteceu diante do Colégio dos Bispos de Portugal, Autoridades do Governo e das Autarquias, a cerimónia da leitura da Carta de Nomeação do Papa Francisco, feita pelo Núncio Apostólico em Portugal, Dom Ivo Scápolo. Uma oportunidade para recordar ainda o aniversário de eleição do Papa Francisco há nove anos e os apelos à paz, nomeadamente na Ucrânia. Nesta celebração, um momento simbólico de tomada de posse aconteceu com a assinatura da ata, sentando-se depois na Cátedra da Igreja e após a saudação de Dom António Marto, que governou a diocese nos últimos 16 anos, Dom José Ornelas abeirou-se de representantes da Igreja nesta região que o saudaram em nome de toda a diocese de Leiria Fátima. Depois das imagens, as mensagens e disposições para uma nova missão. Não trago agenda nem programas feitos, mas trago um sonho. E o sonho é aquele para o qual o Papa Francisco convocou toda a Igreja em processo sinodal. Para isso, Dom José Ornelas insistiu que a primeira atitude é conhecer, contatar com quem habita e faz a diocese de Leiria Fátima. A primeira prioridade é conhecer, porque na realidade eu conheço alguma coisa de Fátima e mesmo assim não é tanto, mas começar a trabalhar, conhecer as pessoas, conhecer a realidade, isso é a primeira prioridade. Olhem que Jesus levou 30 anos a conhecer e depois começou a falar. E a gente, a primeira coisa também que o Papa diz que eu falei hoje de escutar a voz de Deus, mas Deus fala pelos outros e portanto escutar-nos uns aos outros, se nos escutássemos um bocado mais no mundo inteiro faríamos melhor depois quando falamos e quando pomos em prática as coisas. Uma estratégia que o novo Bispo de Leiria Fátima indica também ser construtora da paz, nomeadamente na região leste da Europa, certo de que a guerra não pode ter por fundamento a religião. Infelizmente se confunde muito tantas vezes, também na nossa história num mundo distante, onde se confunde nacionalismos com a fé que cada um tem e acaba por não ser nem nacionalismo nem fé. Acaba a ser uma mistura explosiva e muito complicada. aquilo que uma pessoa que tem fé tem de entender é que se Deus é o Deus de todos não nos pode pôr à bulha e que as guerras não vêm da fé. Não podem vir da fé, são uma negação da fé. Se os conflitos armados parecem estar longe, a possibilidade de construir a paz está ao alcance de todos, desde logo no acolhimento de refugiados que chegam da Ucrânia. Eu espero que também aqui os acronianos que chegam e vão chegar tanto ortodoxos como católicos que nos demos todos muito bem e que este seja um laboratório também para eles e para nós construirmos um mundo melhor. Dom José Ornelas é o sexto bispo da Diocese de Leiria Fátima, natural da Ilha da Madeira, pertence à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, a Congregação dos Dionianos, onde foi superior provincial e também superior geral. Doutorado em Ciências Bíblicas, foi ordenado bispo para a Diocese de Setúbal em 2015. Em 2020, foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Imagens e mensagens que marcaram o dia da chegada a D. José Ornelas aqui à Diocese Maria Fátima. Uma Diocese que analisámos em conversa com o Padre Jorge Guarda ao longo deste programa e que agradeço ter estado connosco precisamente neste contexto de transição, de início do Ministério Episcopal do Bispo D. José Ornelas. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Desejo-lhe